Desde os primórdios, os nossos cientistas e técnicos procuram, sem descanso, a parte mais saborosa e suculenta do frango. Até que um dia, em um estalo saboroso e suculento, um deles descobriu. A parte mais saborosa e suculenta do frango são as linguiças super frango, feitas apenas com cortes nobres do frango. Experimente! Frango é super frango! Frango é super frango!